Olá, bom dia, eu sou Carla Vattie, hoje é segunda-feira, 22 de julho. A partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Governo prepara a segunda edição da Pesquisa Nacional de Saúde, mais de 108 mil residências em todo o país serão visitadas. 2 milhões de reais é valor liberado para investimentos em laboratórios de pesquisa científica da nova Estação Antártica Comandante Ferraz e contagem regressiva para os Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Delegação brasileira conta com quase 500 atletas e vai disputar 49 modalidades. Fique com a gente, porque o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. A semana começa com a expectativa do anúncio de novas regras para o saque do FGTS. Vamos então conversar com a repórter Gabriela Noronha, que está lá no Planalto e tem outras informações para a gente. Olá, Gabriela, muito bom dia para você. Bom dia, Carla, um bom dia a todos. É isso mesmo, a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, está na agenda do governo nesta semana. A informação foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E uma das ideias que está sendo discutida aí é a liberação de saques anuais. E também nesta semana, Carla, começa a ser pago o abono salarial PIS-PASEP 2019-2020. A estimativa é que sejam liberados mais de R$ 19 bilhões a mais de 23 milhões de trabalhadores brasileiros. Lembrando que quem tem direito ao abono salarial são trabalhadores que exerceram atividade com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2018, recebendo em média até dois salários mínimos. E, Carla, neste fim de semana o presidente Jair Bolsonaro deu várias entrevistas. Em uma delas, ele falou sobre um possível corte de R$ 2,5 bilhões nas contas públicas. Vamos assistir. Nós queremos evitar que o governo pare, dado o orçamento nosso completamente comprometido. Deve ter um novo corte agora, para você adiantar. O que deve acontecer? Não fala que vai acontecer. Um novo corte agora é R$ 2,5 bilhões. Perto do orçamento de trilhão, R$ 2,5 bilhões é pouco. O presidente também falou que não sente a solidão tão comum em cargos de chefia. Vamos ver. Acredito que essa solidão do poder, ela venha por dois motivos. O primeiro, pelo descompromisso da lealdade ao povo brasileiro. E o segundo, pelo afastamento do nosso Criador. Os problemas existem. Mas a vontade de acertar o fato de ter amigos a seu lado, dentro e fora do palácio. Nós temos uma família que é a base para aqueles que queiram fazer qualquer coisa de bom. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, além de receber o ministro da Casa Civil, Aníx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro também participa de um almoço com oficiais generais da aeronáutica. E nós vamos acompanhar. Volto com você no estúdio, Carla. Muito obrigada, Gabriela, pela sua participação. E olha, do Planalto a gente segue para o Congresso, porque os parlamentares estão de recesso, mas na volta aos trabalhos já tem agenda cheia esperando. O Senado se prepara para analisar a reforma da Previdência. Assunto para o nosso Glauco de Queiroz. Olá, Glauco, muito bom dia para você. Olá, muito bom dia para você também, Carla. Bom dia a todos. Olha, as atividades no Congresso Nacional recomeçam só no dia 1º de agosto. E já na primeira semana, os deputados devem votar em segundo turno a reforma da Previdência. Em seguida, logo em seguida, a bola deve ser passada aí, aliás, será passada para o Senado, já que a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a proposta antes dela ser votada duas vezes em segundo turno no plenário aí entre os senadores. E entre os senadores já se tem se falado muito sobre esse tema e uma grande discussão é sobre a inclusão de estados e municípios na proposta que eles foram retirados aí no texto que está em discussão na Câmara dos Deputados. E a saúde financeira dos estados é uma grande preocupação entre os senadores. Em junho, a Comissão de Assuntos Econômicos, inclusive, aprovou aí uma proposta que deu mais tempo para estados aderirem a um programa de refinanciamento de dívidas com a União. Quanto à reforma da Previdência, os senadores aí têm falado sobre a criação de uma nova proposta de emenda à Constituição para incluir estados e municípios. A ideia é que essa PEC tramite separadamente em relação a que está sendo discutida atualmente entre os deputados. É com você, Carla. Obrigada, Glauco, pela sua participação. A segunda Pesquisa Nacional de Saúde começa em agosto. Realizado a cada cinco anos, o levantamento ajuda na formulação de políticas públicas para o setor. Vamos, então, a São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz, que tem mais informações para a gente. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil Índia. Política pública eficiente é aquela implementada com base em dados. Por isso, de agosto a dezembro, técnicos do IBGE vão visitar mais de 108 mil residências de mais de 3 mil municípios em todas as regiões do país para levantar dados sobre as condições de vida e de saúde da população. É a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada a cada cinco anos pelo Ministério da Saúde. O levantamento serve, por exemplo, para elaborar e aperfeiçoar políticas como os programas de controle do tabagismo, saúde da família e farmácia popular. Serão feitas perguntas sobre as características do domicílio, sobre educação e rendimento e, claro, sobre estilo de vida, doenças crônicas não transmissíveis, saúde da mulher, do homem, da criança, do idoso e da pessoa com deficiência. Os pesquisadores estarão devidamente identificados com o colete. Por isso, já sabe, se alguém bater na sua porta com o coletinho do IBGE, pode abrir, porque é importante, basta responder a pesquisa para ajudar a melhorar o Sistema Único de Saúde brasileiro. Carla. Tá certo, Ricardo. Tá dado o recado. Muito obrigada. Bom trabalho aí pra você. A capital de São Paulo e outros municípios da região metropolitana tiveram no último sábado dia D de vacinação contra o sarampo. O Estado teve este ano 484 casos confirmados da doença. O público-alvo são jovens de 15 a 29 anos. Faixa etária é considerada mais vulnerável a infecções devido à menor procura pela segunda dose da vacina. Segundo o balanço da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 67 mil pessoas foram vacinadas nesse dia D. A campanha segue até 16 de agosto. A meta é imunizar cerca de 3 milhões de pessoas. Os casos de sarampo têm sido registrados em vários estados brasileiros. Mas São Paulo, Rio de Janeiro e Pará estão com surto da doença. Só no ano passado, entre 200 e 300 mil brasileiros foram vítimas de morte súbita. Desmaios e palpitações no coração servem como alerta. Mas a boa notícia é que existe prevenção. Veja na reportagem. Há 11 anos, a dona Maria descobriu que tem doença de chagas. O mal afeta o funcionamento do coração. Por isso, ela passou a usar o marcapássio. O aparelho ajuda a evitar que algo pior aconteça. Eu ficava tonta e às vezes escurecia. Eu tive uma irmã que morreu assim, uma morte súbita. Sentiu uma dor e rápido já ela morreu. O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, ou INCOR, estima que no Brasil, 210 mil pessoas são vítimas de morte súbita por ano. A Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca aponta um número ainda maior. 320 mil óbitos só no ano passado. Na maioria das vezes, a morte súbita está relacionada a problemas cardíacos, como a arritmia, que é a alteração no ritmo das batidas do coração. Ela pode ser agravada, por exemplo, pelo uso de drogas e pela prática de exercícios físicos muito intensos, principalmente se forem feitos sem acompanhamento médico. A boa notícia é que a morte súbita pode ser prevenida. As dicas? Cuidar bem do coração e ir ao médico regularmente. Controle dos níveis de colesterol, controle do diabetes. O tabagismo já aumenta duas a três vezes o risco de mortalidade súbita. Atividade física leve a moderada. É bom cuidar porque a gente não sabe, pensa que está bem e acaba, quando a gente vê, já não tem mais jeito. É isso aí. Bem, o clima de contagem regressiva tem início nesta semana nos Jogos Pan-Americanos, que este ano serão realizados no Peru. E os atletas brasileiros já começaram a desembarcar em Lima para a competição. A gente vai até o Rio de Janeiro, já que o Rio também sediou o PAN em 2007. A repórter Alessandra Lago tem outras informações para a gente. Olá, Alessandra, muito bom dia para você. Que visual bonito, hein? Olá, Carla, bom dia. É mesmo, visual lindo. Nos Jogos Pan-Americanos de Lima, atletas brasileiros vão disputar medalhas em 49 modalidades. Ao todo, são 487 atletas representando o Brasil, 251 homens e 236 mulheres. As equipes de ginástica artística desembarcaram no Peru no sábado. Também já estão no país equipes de basquete 3x3, boliche, handball, levantamento de pesos, patinação artística, pentátulo moderno, rugby de sete, squash e vôlei de praia. O evento é muito importante para as classificações para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Há 22 modalidades esportivas que podem garantir vagas diretas para os Jogos Olímpicos ou usar o resultado para contar pontos para o ranking mundial, que é classificatório para Tóquio. A abertura dos Jogos Pan-Americanos, Carla, será no dia 26. Participam do evento 6.680 atletas de 42 países. Nos 17 dias de competição, acontecem mais de 400 provas de 38 esportes em 5 complexos esportivos. Voltamos contigo, Carla. Obrigada pela sua participação, Alessandra. E agora, a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Segue chovendo em Pernambuco. Ontem, mais de 500 famílias tiveram que deixar suas casas por conta dos alagamentos. E no Rio de Janeiro, tem alerta de ressaca com ondas de até 3 metros. Vamos então ao nosso mapa? Olha só, em Belém pode chover à tarde. Em João Pessoa, o tempo está instável. Em Cuiabá, nós temos predomínio de sol. Em Vitória, possibilidade de chuva. E em Porto Alegre, pancadas de chuva na parte da tarde. Vamos agora às temperaturas? A gente troca o mapa. Porto Velho, mínima de 23, máxima de 35 graus. São Paulo, mínima de 15, máxima de 26 graus. E Rio de Janeiro, mínima de 19 e máxima de 27 graus. O governo liberou 2 milhões de reais para investimentos em laboratórios de pesquisa científica da nova Estação Antártica Comandante Ferraz. O complexo deve ser inaugurado em janeiro do ano que vem e será um grande passo para a continuação do Programa Antártico Brasileiro, o PRONTAR. A antiga estação brasileira no continente foi destruída por um incêndio sete anos atrás. A verba é mais um passo importante para a recuperação da estação, destruída em 2012 por um incêndio. Desde então, cientistas e militares têm realizado as pesquisas abrigados nos chamados módulos antárticos emergenciais e em navios. A recuperação da Estação Comandante Ferraz é fundamental para a pesquisa científica brasileira. O PRONTAR existe desde 1982. E de lá para cá, esse trabalho realizado no continente gelado tem ajudado a humanidade a compreender melhor o mundo em que vivemos. A origem da vida na Terra, os motivos para o aquecimento global, a cura de doenças graves, a resposta para diversas questões ainda em aberto, podem estar na última fronteira terrestre. A Antártica abriga a maior reserva de água potável congelada do planeta, minerais ainda desconhecidos e muitos micro-organismos, plantas e animais que podem ser fontes de produtos biotecnológicos. Algumas das principais pesquisas estão no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Desde 1996, essa professora chefia o estudo sobre bactérias que se adaptam a condições extremas de temperatura. Todo organismo vivo que consegue sobreviver naquela condição, ele tem um metabolismo que pode ser explorado em biotecnologia. A gente pode aplicar isso na indústria de estética, na biotecnologia, na indústria alimentícia. O Brasil Dia termina aqui e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima segunda-feira para você e a gente se vê amanhã. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto